Eu quero aqui, amado, amada do Senhor, ler lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo número 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Meditando aqui nessa palavra, aleluia, aleluia. Bem, você já parou pra pensar aqui no conforto que essa palavra nos dá? Agora, Deus está dizendo já assim pra você, olha, minha filha, você faz os planos, tá? Continue se planejando, né? Continue pensando no que você vai fazer durante o dia, continue aqui pegando sua agenda e anotando e pondo lá as datas e horários das suas reuniões, o que você tem pra fazer amanhã, ser dona de casa, dia de terça-feira é dia da feira, é dia da feira da semana, é dia da quinta-feira, é dia de pagar as contas, né? Na terceira quinta-feira do mês. A gente se programa assim, né? É tal dia do mês, quando o salário bate, no outro dia a gente vai e faz a compra pesada, né? Vai lá naquele atacadão, compra de quantidade. A gente se programa, você é empresário, programa suas reuniões, programa aí o dia que você faz o pagamento dos seus funcionários. Todo mundo se planeja, eu tenho minha agenda. Um dia antes eu sempre dou uma olhadinha e vejo o que é que eu tenho na semana e o que é que eu tenho no dia pra que eu já possa acordar com o Espírito de resolver as coisas, né? Planejamento. Só que a palavra de Deus tá dizendo assim, ó, os seus planos você faz. Só que quem dá a última palavra é Deus. É Ele quem decide. É Ele quem vai dizer sim ou é Ele quem vai dizer não. É Ele quem vai dizer vai ou é Ele quem vai dizer não vai. É Ele quem vai dizer eu faço ou é Ele quem vai dizer eu não faço. Aleluia! É Ele quem vai dizer assim, ó, Clarissa, encerrou. Sua agenda do mês todo, do ano todo, tá cheia. Só que eu vou te levar pra glória hoje e não tem o que eu explicar pra você. Acabou. Hoje é o seu dia, o dia determinado. E aí fica, meu irmão, tudo por aqui. Fica o nosso tratamento dentário, fica os médicos marcados, fica a feira pra fazer, fica os meninos pra cuidar, mas Deus sempre dá um jeitinho. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que Ele quem dá a última palavra, entende? E aí, amado, essa palavra, ela me dá um conforto muito grande, porque eu entendo que o meu Deus, Ele é responsável pelo que acontece comigo. E esse conforto a palavra me traz pra que eu possa descansar no Senhor. Pra que eu possa saber assim, ó, eu planejei, mas não foi como eu quis. Eu planejei e não aconteceu conforme eu planejado. É porque quem dá a última palavra é Deus. Então Deus já tá falando pra você, filha, eu não sei o que você planejou. Eu planejou. Aleluia, aleluia. Eu, Clarícia Teste, não sei o que você planejou, mas Deus está dizendo, minha filha, eu quem dou a última palavra. Eu quem digo, se continua ou se para. Eu quem digo, se vai adiante ou se fica aqui. Eu é quem digo sim, e eu é quem digo não. Mas de uma coisa, amado, amada, você precisa ficar certo. É que a Bíblia, ela me garante que tudo acontece debaixo da permissão de Deus e que todas as coisas cooperam pro bem da gente. Você entende como a palavra de Deus, ela existe e ela é luz pro nosso caminho pra fazer com que a gente fique tranquilo. Pra que a gente continue caminhando confortavelmente de acordo com a vontade de Deus, pra que a gente não viva perturbado. Você está entendendo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ir lá em Lucas, no capítulo 1,38. Disse então Maria, você quer acompanhar, vai lá. Lucas 1,38. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha que coisa linda, da Maria dizendo aqui, Eis aqui a serva do Senhor, Eis-me aqui. Amado, esse Eis-me aqui, ele tem muita força. Quando você diz Eis-me aqui pra alguém, você está dizendo, você está precisando de mim? Eu estou aqui pra fazer o que você precisa. As vezes a gente diz Eis-me aqui com hipocrisia, com falsidade. Opa, Clarissa, vem cá, Eis-me aqui. Você pode fazer isso aqui pra mim? Posso não. Tu está errada. Se você não pode servir, você não pode dizer Eis-me aqui. O Eis-me aqui, ele fala de uma total rendição, é você dizer, Senhor, Eis-me aqui. Eu estou aqui pra fazer a tua vontade. Maria foi chamada aqui por um propósito. Maria, ela foi chamada para uma missão. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que você também tem uma missão? Ou você ainda não se deu conta disso? É porque a gente acha que uma missão são só coisas que a gente entende serem coisas grandes. Por exemplo, fulana tem uma missão. E essa missão de fulana é ser uma grande pregadora do Evangelho, fazer missões na África por 30 anos, cuidar das criancinhas africanas. é ir lá na Coreia do Norte levar bíblias. Missão é só isso. Não é, mano. Tem gente que pensa que é só isso. Não é. Todos nós temos uma missão. E todas as missões têm o seu valor. Não pense que a missão é só da missionária que foi lá pregar no Zimbábue, não. Não pense que uma grande missão não é só do missionário que foi levar bíblias e teve que comer uma bíblia na hora que a polícia bateu na casa dele. Não. Não. Deus tem uma missão pra você também. Você também tem uma missão. Quem sabe sua missão é gerar um profeta, um filho. Ficar grávida. E aí Deus tem um negócio aí com você e Ele vai te dar um filho que vai abençoar as nações. Quem sabe a tua missão é ser um espelho dentro da sua casa pra que através de você da sua família pessoas possam se inspirar e possam ter Jesus como seu salvador. Quem sabe sua missão é louvar. Você tem uma voz belíssima. Ou você nem tem tanta voz assim mas quando você louva todo mundo sente a presença de Deus. Qual é sua missão? Sua missão que Deus te deu como esposa como mãe como esposo. Ei homem você que tá me ouvindo você não sabe da importância que você tem dentro da sua casa. Você não sabe você não tem noção da missão que Deus te deu. Você não sabe como você inspira você não sabe como você é visto pela sociedade pela tua esposa pelos teus filhos. Você não imagina no seu ambiente de trabalho como você é observado e como você pode usar da sua conduta pra glorificar o nome do Senhor e pra ganhar almas. Missões que Deus nos dá. todos nós temos. Você também foi chamado pra uma missão. Eu quero que você se convença disso. Eu tenho uma missão. Para que Deus possa mostrar a você cada dia a mais como Ele quer te conduzir nessa missão. A missão de Maria não era ser crucificada na cruz do Calvário. era de gerar um filho para que este filho pudesse salvar a humanidade. Maria ela morava na cidade de Nazaré um povoadozinho pequeno. Sabe o que fala disso aqui? De uma mulher que morava numa cidadezinha sem nenhuma importância cidadezinha esquecida. Isso aqui fala amado a gente vê que Deus Ele vai lá onde a gente menos espera e Ele usa quem a gente menos espera. Isso fala pra você que olha pra você mesmo e diz assim eu não tenho muita importância se eu morasse lá em Recife lá na cidade grande se eu morasse lá em São Paulo se eu morasse lá em Nova Iorque talvez Deus olhasse pra mim mas eu moro aqui lá em Nazaré deixa eu dizer a você não importa onde você mora não importa qual a sua condição Deus Ele está te vendo porque Ele vai lá nos lugares mais escondidos onde a gente menos imagina para que a glória seja a dEle a Bíblia me diz que Ele exalta aqueles que estão humilhados a Bíblia diz que Ele usa amado aquele que ninguém dá nada por Ele para que a glória a honra seja totalmente dEle aleluia aleluia Nazaré lá em João no capítulo 1 versículo 46 quando disseram a Natanael que Jesus ia vir de Nazaré aí Natanael diz assim Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá era uma cidade expressão eita será que alguém já olhou para você ou para sua casa ou para sua família e disse assim será que pode vir alguma coisa boa dali pode nada pode não ou alguém olhou para essa situação na sua vida alguém olhou para aquele teu filho alguém olhou para o teu marido alguém olhou aí para a tua história e disse assim não pode vir nada bom dali assim como Natanael olhou para Nazaré e disse pode vir alguma coisa boa de lá mas para confundir os grandes para confundir os sábios Deus ele vai lá em Nazaré aonde a sociedade olha para aquela cidade sem expressão e diz assim ali é uma cidade esquecida cidade pequena só tem matuto ali aí Deus diz é lá em Nazaré mesmo eu vou tirar Maria eu vou mostrar que pode sim vir alguma coisa boa de lá vai vir um salvador da humanidade vai vir o filho de Deus vai vir o cordeiro que tira o pecado do mundo aleluia 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 pode vir alguma coisa boa de lá diga assim pode nessa história pode pode vir alguma coisa boa pode porque o meu Deus pode todas as coisas existia existia várias mulheres aos olhos humanos em situação muito superior para ser mãe de Jesus e se Deus dissesse para mim assim Clarissa escolhe uma mulher para ser mãe de Jesus amada vamos supor que Jesus chegasse no dia de hoje e dissesse assim Clarissa você é responsável por escolher ou irmã Rosângela irmã Maísa Tavares irmã Rizoneide você é responsável por escolher a mamãe de Jesus rapaz eu olha eu eu penso logo que eu ia eu não sei se é porque eu vivo dentro dos hospitais e eu vejo a desgraça que os hospitais públicos eu ia olhar logo uma mulher que tivesse um bom plano de saúde no dia de hoje antigamente obviamente não tinha plano de saúde mas vamos supor que Jesus viesse hoje veja só como a gente é materialista eu ia ver eu ia escolher umas mulheres e ia dizer assim qual que é o teu plano de saúde você tem um plano de saúde bom porque Jesus tem que ir num hospital bom Jesus tem que nascer num bom hospital fora do Brasil né Jesus tem que vir num hospital de elite e a mulher mas a mulher tem que ter pelo menos condição pra botar Jesus dentro de um becinho bonitinho pra ter um quarto com ar-condicionado faz muito calor né a gente ia escolher de acordo com os nossos critérios não é verdade a gente ia olhar é uma mulher boa é uma mulher que tem um bom coração tem que vir de uma família boa uma família que tem nome tem um plano de saúde bom vai nascer num hospital bom ok Jesus escolhi que escolha errada que a gente ia fazer e aí Jesus e aí Deus vem e quebra tudo que a gente pensa sobre como as coisas devem ser tinha muitas mulheres bem superiores para ser mãe de Jesus só que Deus bateu o olho em quem? foi na esposa do barão lá daquela época? não foi foi da mulher do rei? não foi foi da mulher que vivia ali na região metropolitana riquíssima que tinha todas as condições de manter Jesus num beijo de ouro? não foi Jesus foi lá em Maria na cidade de Nazaré você entende que tem algo em você que ele vê para usar naquela área específica você entende que Jesus não precisa de bestiouro para nascer? você entende que Jesus não precisa de riqueza? você entende que Jesus não precisa de um bom nome para nascer? você entende que Jesus não precisa de nada que a gente pensa que ele precisa? você entende? agora você está entendendo que Jesus que Deus quer usar você e que ele não precisa de nada que você acha que ele precisa? ele só precisa de um coração voluntário de um coração bondoso de um coração disposto a fazer a vontade dele? porque as vezes a gente precisa a gente acha assim que Deus precisa daquilo, daquilo, daquilo que eu acho que ele precisa Deus está dizendo eu estou te vendo eu vou usar o que você tem e o que eu me agrado que você tem aleluia, aleluia, aleluia aleluia amado, amada do Senhor eu me lembro que há três anos atrás aproximadamente um pouco menos eu fui eleita deputada estadual aqui em Pernambuco eu fui a terceira mulher mais votada do estado nunca tinha tentado ser nada aqui Deus um dia movimentou as pessoas que estavam ao nosso redor Deus também quebrou meu coração e mudou para esse propósito porque eu nunca quis me envolver na área política e e eu disse sim para o Senhor eu disse ok Deus se for da tua vontade se não for não não permita que as pessoas não movam o coração das pessoas para votar em mim porque em mim não há capacidade alguma amado, amada do Senhor eu abro meu coração nesta manhã para contar essa história para você para você entender que tem algo em você que ele vê e que tem algo no seu íntimo que você nem percebe que tem mas que Deus sabe que tem e que ele quer usar o que você tem louvado seja o nome do Senhor Deus bateu o olho em você eu quero que você se sinta importante com isso Deus bateu o olho em você ele fez tá, é ela tá, é ele ele tem o que eu quero usar ela tem e aí voltando a minha história eu me lembro que quando teve muitos detalhes na história eu sei que o tempo não vai dar aqui porque a gente já vai orar para eu contar mas eu vou contando aqui ao longo da nossa jornada aqui na rádio e eu me lembro que um dia Deus ele falou muito ao meu coração através dessa palavra porque eu disse Senhor como que o Senhor fez esse negócio comigo porque há um ano atrás vamos dizer assim eu nem pensava que eu estaria onde eu estou mas eu abri meu coração e disse sim para Deus mas veja só Deus aqui ao meu redor mesmo até no meu próprio gabinete no corpo de pastores do Ministério Nova de Paz entre meus pessoas que vivem comigo tem tanta gente muito mais capacitada do que eu tem gente que fala melhor do que eu tem gente que entende mais de política do que eu tem gente que entende mais da Bíblia do que eu tem gente que prega muito melhor do que eu tem gente que tem uma visão muito mais ampla do que a minha tem gente que tem mais postura do que eu tantas pessoas capacitadas Deus para fazer isso aqui que eu estou fazendo mas eu estava conversando sinceramente com Jesus ali eu conversava durante a caminhada toda e a Deus olha fulano Deus porque ela porque eu e não ela porque eu e não ele meu Deus e eu dizia isso aqui com sinceridade e Deus ao longo da minha caminhada ele foi estabelecendo essa palavra no meu coração tem algo em você que só ele vê e que ele quer usar para propósitos específicos não importa se você sabe pregar não importa se você tem uma visão ampla não importa se você é inteligente não importa se você tem muito conhecimento não importa se você é cheio de bens não importa a sua fama não importa se você veio de uma família poderosa em nome poderosa em riquezas tem algo que ele olha para você e ele quer usar e quando ele quer mostrar que a glória é dele ele ele quebra tudo ao redor em relação ao que as pessoas pensam ele quer que as pessoas olhem assim e digam assim ah não tinha capacidade nenhuma para chegar ali como é isso foi Deus sabe ele não queria uma mulher rica para dizer ah o salvador escolheu aquela mulher rica ali porque claro Jesus ia nascer num becinho de ouro não ele quer que as pessoas olhem para Maria e digam assim olha só Maria pobrezinha da cidade que Natanael disse que não podia vir coisa nenhuma boa de lá aí ele foi lá em Maria para que para que a glória seja dele para que ele seja revelado através das coisas pequenas para que toda a grandeza seja dele aleluia deixa eu falar uma coisa para você eu quero que você guarde essa palavra o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através de você através da sua pouca força através dos seus poucos bens das suas poucas posses através do seu nome que você olha e diz assim ah mas meu nome não é conhecido Deus é quem vai ser grande na sua vida aleluia 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 Deus vai te usar Deus vai te usar tinha muitas pessoas ali para serem mãe de Jesus mas ele bateu o olho em Maria o anjo chega para ela lá em Lucas no capítulo 1 versículo de número 28 salve a graciada o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres podia ser outra aí podia ser outra lá para gerar Jesus podia ser outra aqui para estar diante desse microfone quantas mulheres não tem aí que pregam muito melhor do que eu quantas mulheres que estão por aí que se comunicam muito melhor do que eu que tem muito mais conhecimento do que eu quantas poderiam estar aqui diante desse microfone quantas poderiam estar aí frente a essa missão que Deus te deu você dirige um sítio de oração tem tanta mulher que prega muito melhor do que você ó tem tantas mulheres que tem muito mais habilidade do que você é tantas mas muitas eu posso afirmar isso ou será que você é a melhor do Pernambuco do Brasil não é tantas 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 mas Deus colocou o olho em você você canta aí no conjunto mas tem tanta mulher que tem voz tão mais bonita que a sua mulher que tem aquela vozeirão né que canta quem é que tá cantando é ela não é você porque Deus escolheu você Deus escolheu você olha tem tanta gente mais capacitada aí do que você pra estar nesse emprego tanta gente queria dar de 10 a 0 em você aí mas Deus escolheu outro não Deus escolheu você quem é que tá empregado é você é você amado quem é que tá ocupando aí esse cargo na igreja que tá ali fazendo vamos dizer assim uma obra na campanha evangelizadora tem tanta gente que prega melhor que tem uma boa retórica que fala tão bem e você tem vergonha até de falar mas quem foi que Deus escolheu foi você Deus escolheu você então sinta-se agraciado por Deus porque você disse sim entende você disse senhor eis-me aqui olha sabe o que acontece tem muita gente eu vou falar agora dentro da igreja tem muita gente que acha que tá ali porque o pastor colocou porque não tinha ninguém pra colocar e hoje nessa manhã Deus quebra isso aí viu Deus quebra esse seu pensamento negativo em relação ao seu ministério aleluia você acha que tá aí porque o pastor olhou procurou todo mundo e só tem irmã fulana vai ser irmã fulana mesmo e colocou você lá em nome de Jesus Deus está dizendo não antes que você viesse a existir eu já tinha planos grandes pra você eu já tinha o teu nome colocado aí nessa história o pastor só apontou você mas eu já tinha te colocado lá e eu vou te usar e te usar e te usar aleluia abra o seu coração faça a minha vontade porque eu vou fazer coisas grandes através de você você tá recebendo essa palavra não deixe o inimigo te confundir com as mentiras sujas dele não deixe o inimigo atrapalhar você nos planos que Deus tem pra você porque esse é o desejo dele é um grande privilégio é um grande privilégio eu estou falando de missão de missão você tem uma missão talvez você diga assim ah mas eu sou um diácono ah mas eu só sou uma componente do ciclo de oração eu sou uma tesoureira eu só cuido do tesouro do ciclo de oração amada sinta-se privilegiada seu nome estava lá no carderninho de Jesus há muito tempo atrás Deus te escolheu para uma missão grande talvez você ache que é pequena mas não é grande é grande é grande Deus colocou o olho em você o anjo chega para Maria e diz assim bendita és tu entre as mulheres ele está dizendo assim tem um monte de mulher mas tu é escolhida vice Maria Maria ficou assustada eita Deus mas o anjo disse a ela oh Maria não fica com medo não é porque Deus olhou para você e você achou graça achaste graça diante de Deus Deus achou graça em você melhor dizendo Deus olhou para você e disse que bonitinha eu vou usá-la ela tem o que eu gosto ela tem o que eu quero usar você está se sentindo importante aí se você não tiver se sentindo importante com essa palavra meu irmão não vai ter mais jeito você se sinta importante Deus está olhando para você e está dizendo aí que maravilha ela tem o que eu quero para usar aí dentro da casa dela porque eu coloquei ela aí ei mãe tem um monte de coisa aí que Deus está olhando para você e está dizendo eu quero usar ela aqui ela é fraca nessa área mas nessa aqui olha eu vou usar tanto vou usar tanto vou usar tanto ela vai fazer assim ela vai por ali aleluia só basta que você diga Senhor eis-me aqui eis-me aqui saiba que a missão que Deus põe na tua mão amada ele te capacita você cumprir ele capacita você a cumprir agora Clarice é porque você está falando tanto e eis-me aqui eu preciso dizer adeus o tempo todo eis-me aqui amada isso aqui fala de uma atitude é um coração aberto para dizer Deus eu estou querendo ir por aqui mas se o Senhor não quiser eu vou por onde o Senhor quer que eu vá veja só eu já estou finalizando aqui Maria ela vivia uma vida pobre uma vida simples os pais dela os pais dela prometeram ela em casamento ao noivo José o futuro noivo dela José um homem também muito pobre só que aí Maria engravida veja que estreito que estreito é uma história que todo mundo sabe que todos nós sabemos Maria engravida e José ele tenta deixar a Maria Maria engravida através da obra do nosso Deus a Bíblia me diz lá em Mateus no capítulo 19 que José o seu marido um homem justo não queria expor a sua mulher a desonra pública então ele queria anular o casamento secretamente veja só veja como José também era um homem bondoso eu quero dizer a você que Deus ele quando ele bota uma missão na mão da gente ele coloca as pessoas também que vão fazer parte dessa missão mas ele não só coloca José de coração bondoso ele coloca também João de coração duro viu pra nos forjar nessa batalha eu tô querendo dizer a você que ele sai colocando as peças porque Deus ele sabe jogar muito bem ele sai colocando as peças certas nas horas certas da nossa vida pra que a gente possa permanecer firme no propósito no caso de Maria ela precisava de um homem que desse suporte a ela pelo amor de Deus como é que ela ia engravidar naquele tempo onde uma mulher que que é tivesse relações antes do casamento podia ser até apedrejada porque ela a lei era a lei dura aí Deus não iria colocar José pra auxiliar Maria colocou porque entre os judeus ali o período que ia do noivado às bodas era mais ou menos de um ano quando o jovem casal deixava a casa dos pais pra viverem juntos então Maria estava em adultério ao olhar da sociedade naquela época e José ele podia escolher ali dois caminhos ou ele ia expor a sua noiva de zonra pública e ela seria acusada de adultera ou então ele podia se separar dela secretamente deixa eu falar uma coisa Deus escolheu Maria mas ele escolheu José também ou seja Deus ele está cuidando de tudo ao seu redor você está compreendendo essa palavra ele coloca você ele coloca o seu marido pra auxiliar você e quando eu falo de auxiliar não é só ficar passando a mãozinha na sua cabeça e dizer vai lá filhona vai lá meu amor vai em frente não 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 ele coloca o que você precisa do teu lado pra conduzir você a missão você está entendendo e essa condução não é só da maneira que você quer com tapinha nas costas dizendo vai lá e vai em frente não às vezes Deus coloca alguém com palavras duras ao teu redor porque essas palavras duras vão te impulsionar também você menos imagina onde você menos imagina você nem pensa como mas te impulsionam se precisar de tapinha nas costas vai ter tapinha nas costas mas se precisar de palavras duras também Deus permite as palavras duras pra te dar gás pra injetar gasolina em você e você em frente porque Deus sabe como trabalhar com você você pensa que não mas ele sabe você pensa que é ruim mas Deus está dizendo é não é bom é bom você olha ao seu redor e vê um monte de inimigo e você diz ah eu vou parar não sabe você que esses inimigos estão te estimulando a enfrente eita Deus recebe essa palavra Deus sabe trabalhar ele coloca José pra abrigar Maria e dizer ok eu vou ficar com ela eu não vou desquitar dela não eu vou ficar com ela mas ele coloca teu bem pessoas difíceis aí do teu lado que pisam no teu pé logo no calo mas que quando você dá um pulo você vai mais na frente você sai gritando bravo mas você está andando mais rápido aleluia saiba disso o teu Deus ele joga bem estou falando de jogo porque é de estratégia ele coloca as pessoas ao teu redor pra te auxiliar no propósito pessoas boas ao seu ver agora e pessoas também que querem atrapalhar mas que fazem com que você siga em frente deixa eu dar um exemplo aqui de pessoas que querem atrapalhar mas que fazem você seguir em frente eu me lembro que tinha um ouvinte da Rádio Novas de Paz escuta essa palavra que eu já estou finalizando pra gente orar tem uma pessoa que saiu do nosso ministério ficou bravo coisa de todo mundo que frequenta a igreja sabe que tem essas coisas a igreja é maravilhosa mas quando sai fica ruim a igreja fica ruim o pastor não presta a dirigência de oração não presta nada presta ali no ministério depois que a pessoa sai deixa eu falar um negócio pra você quando você sai da sua igreja guarda pra você o que tem de ruim lá tá bom porque todo canto tem coisa ruim todo lugar meu irmão ambiente de trabalho tem coisa ruim família igreja também tem também tem tem gente ruim igreja no hospital tem um monte de gente cheia de problema lá que causa problema enfim guarda pra você tá vai buscar outra igreja vou mas vai não precisa chegar lá descarregando tudo de ruim que você passou na outra não porque lá também tem um monte de coisa ruim é só o tempo que você vai ver quando você achar a igreja perfeita me fala tá que eu vou pra lá a gente vai ser perfeita lá no céu lá vai ter igreja 100% igreja santa reunida com Jesus onde não haverá pecado nem tristeza enfim mas aí o irmão saiu do ministério e ficou falando mal do ministério de novas de paz falando mal da rádio nova de paz porque aquela rádio aquela rádio aquela rádio aí eu depois paiinho pastor Tess tava conversando com a irmã que dizia ô pastor você conhece fulano o pastor sim ele era do ministério da gente mas pastor fulano falava tão mal de vocês eu não conhecia a rádio nova de paz mas ele falava tão mal tão mal ah porque o pastor Tess é isso porque o pastor Júnior é isso porque a rádio é desse jeito porque todo mundo lá faz isso o irmão falava tanto na rádio tanto que eu disse um dia eu vou ligar nessa rádio pra ver se é verdade o que esse irmão tá falando tá falando mal da rádio nova de paz o tempo todo vou ligar na rádio nova de paz aí ligou meu irmão ligou na rádio escutou gostou gostou da rádio nova de paz escutou um mês dois meses se tornou abençoador da rádio nova de paz ficou contribuindo com a rádio hoje ele é ouvinte número um da rádio nova de paz e ainda é abençoador aí quando ele contou a gente riu a gente se alegrou né disse olha lá Deus convertendo o mal em bem aleluia você tá entendendo essa palavra que até quem tá querendo fazer mal pra você Deus faz se tornar em bem Deus faz se tornar em bem quando você tá na vontade de Deus quando você abre o coração e dizeis-me aqui Senhor aleluia aleluia Deus vai colocar pessoas no teu caminho Deus vai colocar pessoas no teu caminho você vai olha recebe essa palavra aqui que o Senhor me inspira a dizer isso você vai olhar e vai dizer assim é pra acabar comigo é pra atrapalhar é pra destruir o meu ministério é pra acabar com a minha família aleluia aí Deus diz assim é não é pra você em frente é pra você orar mais é pra você jejuar mais é pra você ter mais impulsionamento é pra você ficar mais firme e mais forte é pra tua fé ficar mais sólida nesse caso Deus usou um homem bondoso José Deus manda o anjo falar com ele e diz assim ei José filho de Davi não precisa você ficar com medo de receber Maria como sua esposa não porque o que tá lá na barriga dela é do Espírito Santo ela vai dar luz a um filho ela não tá em pecado não o nome desse menino vai ser Jesus porque ele vai salvar o povo dos seus pecados tá lá em Mateus no Evangelho de Mateus capítulo 1 versículo número 20 ao 21 aleluia aleluia palavra de hoje respondeis-me aqui eis-me aqui e agora eu quero orar com você 9 e 19 na sua nova de paz diga mais uma vez assim senhor eis-me aqui eu não sei como vai ser daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer eu não sei se vai ter José que é bondoso eu não sei se vai ter João que é maldoso no meu caminho eu não sei se eu vou sofrer dores eu não sei se eu vou ver os meus filhos sofrerem nessa caminhada eu não sei como vai ser o meu casamento daqui pra frente eu não sei senhor Deus se eu vou ter motivos pra sorrir se eu vou ter motivos pra chorar eu não sei de nada eu tô feito um segue tiroteio nas tuas mãos mas eu confio e eu digo eu vou em frente eis-me aqui eis-me aqui e dizendo eis-me aqui senhor